Salvador, Bahia pessoal, rua Luxemburgo, já estamos descendo aqui Parece que nessa terra aqui tem uma ruinha aqui pessoal, mas pra caminhão você tá doido É aonde ele te joga você Mas pra caminhão não dá de jeito nenhum não Cheguei ontem a noite nesse top desse morro aqui pessoal A rua morre na empresa, duplo sentido de circulação E passar no borracheiro ali pessoal, pneu furado Vai lirando, vai lirando Regra Oriツ Feiro Planeiro Globo 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 Se encontrar o hotel é horrível, pessoal O top do morro Rua Cariripe, pessoal Se encontra o outro, pessoal É uma tristeza Tem uma coisa de café aqui, pessoal Tem muito caminhão parado aqui, viu Aí se para um do outro lado da rua, pessoal Pronto É uns lugares, pessoal Parece uma caixa de fósforo Parece não É uma caixa de fósforo, né Agora eu vou lá perto do porto Para carregar Primeiro eu tenho que passar no borracheiro Avenida Leomar Olha o tamanho da cratera no meio da rua, pessoal E tem uma picapinha Saveiro Parado bem no rumo da cratera, pessoal Olha aí O cara da Saveiro tem que ser muito inocente, né, pessoal Vou parar bem no rumo da cratera, pessoal Tem que ser muito, muito inocente, pessoal Tem que ser muito, muito inocente, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?